Soas Meu monstro Meus filhotinhos Minhas ampulhares Mano tem muito filhote Recém nascido Ótimo E aí Big, big, big Um vermelho ali Outro filhotinho Mais um vermelho aqui escondido Esses são uma linhagem Que eu tô tentando Desenvolver Tá vendo ó As cores Aí ó Todos os filhotes com a mesma coloração Estão seguindo um padrão Muito difícil inclusive De conseguir Black Total Misto de black Aqui 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 já tem coisas Aqui já é bem mais difícil de visualizar Mas tem Ó Sempre tem Aqui Aqui já tem os bichos mais Aua E aqui entre elas Mas também tem coisas Muitas coisas Meus papiros Olha que demais Habitante Agora O que eu quero mostrar São elas Olha isso Abriram duas Aristolocha Gigante Se pode Se pode mil homens Vira pregar você também Não é melhor Oh shit aqui meu Olha isso Pessoas Magníficos 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 Isso é lindo Isso é Poderosíssimo Olha E é É É um fígado Ou um rim Alguma coisa assim Aí ele por trás Esse aqui está se desenvolvendo Ainda Eles têm atrás aqui Essa Cápsula Aí ó Porque Os insetos entram Aqui E aí Aqui dentro Tem um líquido Na verdade É um Suco Digestivo E aí Eles se Alimentam Dos insetinhos Idiotinhas Outro Esse vento aí Que vai acabar Me derrubando eles Tem outro Olha 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 esse Tá gigantesco Bem É Porra Inexplicável Ó E é Um cipózinho Certo Detalhe ó Ó Ó Que sustenta eles Cara É isso aqui ó Tá vendo ó Ó Ó De onde ele sai Cipó Aqui vão sair umas flores ó Cada uma dessas Bainhas É uma flor Tá enorme Tá enorme Aí Minha hora Pronobis Minhas Argireias Ó A cor disso Aí Eles vão Até onde dá Ó Ó Olha Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Os juncos efusos. Porra, ela vai dar flor. Que demais. Pela primeira vez. Aqui minha florzinha grave. Vermudas de cipó. O cipó sai daqui. E aqui vem essa suruba. A semente dele. Tá difícil. A meus clonezinhos. Consegui fazer vários clones. Na verdade. E todos eles. Muito bem. Adaptados. Meu cataceto. Meia bromélia linda. Porra, isso aqui é maravilhoso. Olha isso, a cor. Mais uma folha. Minhas fúcsias. Minha goiabeira. Alimento pro meu bicho pau. E pro meu louva-a-deus. E aqui temos outras curiosidades. A loivera. Essa aqui é braba. rajada, cataceto, um fimbriato, um cactos míqueis. Tenho vários meus trevos de quatro folhas. Minha suculenta fantasma, suculenta de papel. Begônias. Ó, pessoas é... Ó, tô replantando aí minhas coisinhas lindas. Ó, vazinhos belíssimos, certo? Suculentas. Ó, já tá com modinha. Quinze reais, pessoas. Tenho várias, viu? Aí. Vase decorado, com musgo, esfagno. Plantas totalmente saudáveis. Bom. Ju... Não. Jucus efusus tá aqui. Esse aqui tá se desenvolvendo muito bem. Isso aqui eu tô tornando ele um bonsai. Esse aqui também vai ser outro bonsai. Aí. Minha bandeja de reprodução de suculentas. Mais um míquei. Ó. Adoro isto. Aí. Só evolução, pessoas. Ó, vaso coletivo de suculentas. Cactáceas. Quinze reais. Ó, detalhe. Minha orquidinha terrestre. Ó, coisinha linda, flor. Ó, cacho dela. Ruérnias, rubras. Ó, tinha uma ruérniinha aberta. Ah, já era flor. Aqui tem. Não, só botão. Nenhuma flor aberta. Que pena. Essa aqui já é outra espécie. Também. Aí. Outro vaso das suculentas e dos cactos de papel. Ó, tamanho. Aí aqui eu tenho cebolinha azul. Flor cadáver. Brugmâncias. Epidêndrons. Ó, begônia. Essa é a begônia rex. Ruérnia. Clanchoi. Pimentas. Ruérnias. Pimentas. Minha mini rosa. Pink Panther. Clitoria Terrariai. Trepadeira. Estão subindo, inclusive, no epidêndron. Meus dendróbions. Ó, tamanho dos botões. Em breve terei flores. Begônias. Epidêndrons. Ó. Cachos já saindo. Begônia negra, cara. Black Velvet. Essa é raríssima. Ó a diferença. Estava indo da black para a begônia normal. E a black por trás. Olha a cor da folha. Ela é totalmente vermelha. Linda planta. Raríssima. Só que é difícil o cultivo. E essa é a begônia normal, né? A begônia rex. Mas também muito bela. E os epidêndrons. Ó. Tô com uma... Aqui, na verdade, é o meu berçário, entendeu? Aqui são plantas que eu trago. É berçário e... E hospital, na verdade. Porque eu as trago para recuperar. Para replantar. Algumas que no orquidário acabam não indo bem. Eu pego e trago. Aí. Bandejas de pimentas. Ó. Começando a germinar. Fazem uns cinco dias que eu plantei. Germinando. Germinando. Essa aqui já germinou quase todas. Bromélia. Carnívora. Meus dendrobiums. Enormes. Lindos. Porra. Eles estão soltando muito broto. Ó. Em breve estarão produzindo. Aí. Dendrobium. Fortíssimo. Uma planta magnífica. E ó. Isso aqui é fantástico. Olha o tamanho. Ó. Argireia nervosa. Olha. Olha a folha. Cara. É o coração perfeito. É linda. Isso aqui é divino. E poderoso também. Viu. Cinco sementinhas dela. Equivalem a um microponto de LSD. Ah. Você pode comer esses brotinhos aqui também. Que eles dão. Um. Um efeito aí psicodélico. Mas eu recomendo. Só pela beleza mesmo. Aí. Tem a almudinha. Saindo folhete as novas. Olha. Pessoas. Tem muita coisa. Ah. E aqui. Tá o meu. Bonsai. Conhas. Junto com uma árvore de pau Brasil. Tão lindos. Muito. 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 Lindos. Eu interrompi o ciclo vegetativo dela com umas podas. E agora eu tô guiando ela. Aí ó. Dei vários nós. Inclusive ó. Tive que colocar. Um elástico. Porque olha. O galho dela. Tá vendo? E aí ó. Eu vou torcendo eles. Pra dar o formato. Ela toda é torcida. Ó. Que demais. E aí eu faço as podas apicais. E aí vai que vai. Doutor Estramônio Brachimedal. Essa é a poderosíssima. Bom pessoas é isso. Ó. Tem que encher esse aquário de peixes também. Urgentemente. Mas fica o registro ó. Coisas lindas. Ah. O vento entortou tudo. Elas. Caraco. Tá difícil aqui. Fazer o manejo. Plantas raras. Plantas exóticas. Ah. Detalhe. Tenho mudas. Pra comércio. Olha. Que demais. Privilégio.